A CIDADE NO BRASIL Bom, comigo começou cedo, né? Eu sou meio a pré-história dessa história. Fiz mais de 5 mil comerciais. Nossa, meu! Talvez nunca mais eu consiga fazer algo igual. Tem filmes que transcendem o tempo, né? É 50 e 50. Filmar com o João Daniel, o criativo, não pode afirmar. Melhor fonte de raciocínio. Gozado, porque as pessoas começaram a gostar e eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Quem tem muito apego a uma ideia, por sinal que não consegue ter outra. A primeira coisa que eu fiz foi escovar a cenoura com escova de dente. Beleza, hein? E um belo dia de tanto, eu metei o pau. A melhor tomada veio pra minha casa pra mostrar pra minha mãe. Calma, calma. E eu sei que cabe ao diretor fazer o filme, cabe a mim fazer carro. Então deixa o diretor trabalhar. Se eu sentar do lado do Washington ou se eu ficar do lado do Serpa e ficar conversando com ele na hora que ele estiver fazendo o layout, provavelmente ele vai me jogar pela janela. Porque é quando eu tô criando, entendeu? É uma coisa que não tá pronta. Se eu tenho uma vaidade, eu vou te revelar ela agora. É que eu já perdi vários leões merecidos e nunca ganhei nenhum vaiado. Esse aqui é o Dedé e a Sofia do Brasil. Sabia que no Brasil eles não vão acompanhar a filmagem? O que é que é ser criativo? Se você faz uma reunião de pré-produção, bem feita, não tem jeito de, no fim, você ter uma surpresa. Eu sou extremamente competitivo. Se eu for pra canha, eu ganho, eu ganho. Não vou pra canha pra passear. Não gosto. Acho uma bobagem. E ir lá, ficar com esse discurso, não sei. Não, se eu for pra lá, eu ganho. Se eu não ganho, eu fico muito puto. Eu vou voltar pra ganhar. A Tartaruga de Brahma, como é que eu vou esquecer? Tá vendo? Eu vou começar a falar aqui. E aí ele perguntava, mas quem é você? Eu sou você amanhã. Você não pensa no amanhã? Você não pensa em mim? Então, curioso que os dois filmes que eu mais gostei de fazer eram filmes sem roteiro, sem nada, assim. Um filme que tinha uma ideia, um clima e eu fiquei solto pra rodar. A gente é mistura do quê? De índio, depois veio o português e comeu as índias. Aí queriam que os índios fossem escravos. Não conseguiram. Foram na África, trouxeram os negros. Por sua vez, se misturaram, porque os caras comiam as negras e misturavam. E aí foi. Essa coisa toda que deu esse povo genial, que é o nosso povo. Agora, eu não vejo isso retratado nos filmes. No fim, tudo é certo? Quase sim. O que eu acho que acontece é que a pressa passa e a merda fica. Eu acho que o que não se pode economizar é a ideia. Ah não, isso aí é clever. Isso aí é different. Isso aí é smart. Dane-se. Eu vivo no Brasil. Você não compreenda qual o Brasil tem tantos problemas? Problema? O que é o Brasil? O Brasil tem um problema onde, rapaz? Esse país é maravilhoso, perfeito, rapaz. Tá maluco? Então o que é ser diretor? É você o tempo inteiro tá recriando a vida. Você tá reproduzindo a vida. Não quer saber nada. Eu quero tirar a cena. Chega num momento, sai semana em tudo. Às vezes eu levo um ator pra um lugar querendo chegar em outro. É um trajeto que só eu estou fazendo. Eu digo pro cara, muito bom. E o cara da agência diz do meu lado, não, não está bom ainda. Por favor, você quer? Você quer por favor, cala a boca. Pra mim, propaganda é comercial. Eu tô dizendo o que eu acredito. Pra mim, propaganda é venda. Tem uma 5D, tem um Final Cut Pro. Cara, faz. Não tem mais desculpa. Olha, esse é nosso negócio de fazer comercial. Quando dá tudo certo. Com todos os problemas, você tá no meio e começar a chover. Isso não é nada. A nossa profissão é meio como prospecção de petróleo. Às vezes você dá na pedra, mas às vezes jorra, né? Então, gostaram? Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada.